É assim, no joelho, oxiflower e analgésio, 3 barra 3, que é o que a gente vai fazer sempre nas articulações e na coluna, nesses casos, lembra que o analgésio não é só para dor, ele também ajuda a modular a regeneração tessidual do aparelho locomotor. Então, essa proposta é bem importante, oxiflower e analgésio, um depois do outro, 3 barra 3. Aí nós vamos oferecer também o colamin, que é fundamental, porque tem que fazer a recuperação e regeneração, precisa de matéria-prima. E precisa antioxidar e precisa do marcatal, então oxivite, marcatal e colamin, esse é o básico. E ainda a gente vai usar o Artox, porque é o Artox que vai modular o processo da articulação. Me lê o começo da história, 46 anos, pata de gãs, ficou muito tempo em pé, é isso? Desgaste por trabalhar muitos anos de pé. De pé. Então, eu acho que devia usar também o umbílico, porque ajuda a regenerar e melhora a circulação. Uma pessoa que ficou muito tempo em pé deve ter alguma coisa circulatória também, e a circulação é fundamental na regeneração. Então, eu acho que a circulação também merece um umbílico, se for possível acrescenta um umbílico. Eu acho que é isso, eu acho que tem uma boa chance aí de melhorar nos próximos meses. O colamin, nesses casos que a gente precisa uma matéria-prima de maior quantidade inicialmente, vocês lembrem de fazer, então, pelo menos uns três meses, a dose máxima, que seria 10 ml três vezes ao dia, ou 15 ml duas vezes ao dia. Depois vai diminuindo, passa para 7,5 ml três vezes ao dia, e depois 7,5 ml duas vezes ao dia, que é a manutenção que deveria tomar por sempre, todo mundo devia fazer. Então, lembre de primeiro dar um aporte maior de nutrição, né? E o Oxivit é duas cápsulas e o Magcatal são três por dia. Bom, isso aí, beleza. Lembrei o que você falou, que eu fiquei pensando. Também tem uma queixa de fadiga. É, isso. Então, vamos lá. A gente precisaria melhorar. Então, vamos assim, tem uma situação de dor crônica, tem uma situação de trabalho em pé muito tempo, então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas quando vem com queixas de fadiga, é sempre interessante a gente dar um up nessa pessoa, né? Claro, era bom fazer uma avaliação, ver se é uma fadiga adrenal, se é mais uma questão realmente de muito trabalho, ou se tem alguma coisa emocional. Mas o corretor anérgico, ele é muito importante, porque ele vai acabar melhorando toda essa parte de energia, porque melhora a energia vital, melhora a imunidade e ajuda no terreno biológico. Então, eu recomendaria o corretor anérgico duas vezes ao dia, nesse caso, pode ser em gotas, dez gotinhas duas vezes ao dia, ou gel. Mas, nunca depois do jantar, sempre até a hora do jantar. E, por último, os solares, agora vou dar duas opções, tá? Se o problema for ligado mais com a adrenal, a gente vai dar solares, que dá energia e recupera a adrenal também. E, se o problema não for ligado com a adrenal, e sim com falta de energia mesmo, você pode dar um plus na energia, além do corretor anérgico, vocês podem anotar aí, que é bem interessante, o tônico-flower. Lembre que todos nós temos que tomar tônico-flower, né? Já contei isso mais de uma vez, espero que o pessoal lembre. Por quê? Porque o tônico-flower nos dá energia, agarra, vontade de vencer, e, principalmente, alinha a nossa energia com a energia da prosperidade. Quem não precisa de prosperidade, né, gente? É, nunca é demais, como eu digo, né? Prosperidade nunca é demais. Então, o tônico-flower é um produto muito interessante pra quem se sente pra baixo, fatigado, sem ânimo, né? Sem energia. Então, é interessante. Em termos de nutrição, pra gente ter mais energia, tem que melhorar a mitocôndria. Então, a gente toma a Kambi Q10, junto com o ômega 3. Sempre Kambi Q10, com o ômega 3, melhor momento é na hora do almoço. Pode tomar no café da manhã, mas não no jantar. Senão vai dar energia de noite, tá? Então, Kambi Q10, ou no almoço ou no café da manhã. E sempre com ômega 3, tá bom? Maravilhoso. Ela disse que tá com bastante dor também. Não sei se complementa com algo ou não. Pode acrescentar o croniflor. O oxiflower e o analgésium ajudam muito na dor. Ajuda muito, né? A gente tem casos assim que a pessoa usa dois, três dias e parece que tira com a mão, como o pessoal diz, né? Às vezes melhora na primeira vez que passa. Mas é interessante daí desinflamar, né? O croniflan é o que vai ajudar aí por uns três meses, dá pra tomar croniflan. Depois pode parar. Ela disse que tá usando o analgésium, o oxiflower, e não tá conseguindo acalmar a dor ainda o suficiente. Então, tem que persistir. Então, não tá fazendo certo. Tem que persistir. Uma gota de um, uma gota do outro, um depois do outro, três vezes, pelo menos, três vezes ao dia, até mais. Quatro, seis vezes ao dia. Se precisar, se não tá ajudando, tem que fazer mais vezes. E o colamin que vai começar a dar a matéria-prima pra refazer. E aí acrescenta o croniflan. A dor passa. Não tem dor que resista a isso. E aí acrescenta o croniflan. E aí acrescenta o croniflan.